Eu parei uma canção de amor E assim, eu gastava a luz de cada coragem No lado do sol, do sol do meu ferro Com meus canções, olha que eu morri Pelo sempre, eu quis pra te sobrar E assim, eu gastava a luz de cada coragem E na hora da minha alada E depois, quando se aposou de mim Vê-se em meu sorriso Pois nos enviou o amor em terceiro Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Seu amor se veja pelo espírito Oh, oh 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 Eu parei uma canção de amor E assim, eu gastava a luz de cada coragem No lado do sol, do sol do meu ferro Como se o meu sonho é coragem No lado do sol, do sol do meu ferro E assim, eu gastava a luz de cada coragem E assim, eu gastava a luz de cada coragem E na hora da minha alada E desde quando se aposou de mim Vê-se em meu sorriso Pois nos enviou o amor em terceiro Eu já pensei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Eu já pensei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Eu já pensei o que me aconteceu Jurei, jurei